Tentaram acusar Bolsonaro de ter criado uma ABIN paralela e investigado seus opositores. Sim, foi isso a acusação, mas de repente se descobre que a Polícia Federal está investigando um encontro entre a ABIN e assessor de Humberto Costa, que estaria ligado à ABIN paralela, que é a ABIN que eles acusavam Bolsonaro de ter criado. Mas o mais interessante é que alguns documentos desta ABIN paralela teriam desaparecido. A CGU não descartou que registros foram apagados no governo Lula. E por quê? Se estavam acusando Bolsonaro, o governo Lula desapareceu com esses documentos. Vou contar para você essa notícia agora e você já pode compartilhar e levar para muitos brasileiros. A Polícia Federal está investigando os motivos que levaram membros da ABIN a procurar o escritório do senador Humberto Costa em 23 de fevereiro de 2024. Segundo o Poder 360, o evento está ligado ao inquérito da chamada ABIN paralela, que examina um possível esquema de controle ou um suposto esquema de controle da agência para monitorar políticos e figuras públicas durante o governo de Jair Bolsonaro. Um oficial, sob investigação no caso, conseguiu agendar uma reunião através de conexões no escritório do senador em Recife. O encontro ocorreu com a Dilson Batista Bezerra, assessor de Humberto Costa e ex-delegado da Polícia Federal e deveria discutir mudanças na estrutura da ABIN. No entanto, apenas o oficial investigado compareceu. Em nota, o gabinete do senador confirmou a reunião, relatando que um membro da ABIN se identificou como vítima de perseguição funcional, mas o encontro terminou sem consequências. Após a descoberta desta reunião, o assessor parlamentar da ABIN foi exonerado por atuar fora dos compromissos oficiais e o oficial investigado permaneceu afastado. A Polícia Federal está averiguando se o agente buscou apoio político para interferir na investigação e se a liderança da ABIN estava ciente e encobriu o incidente. A assessoria de Humberto Costa declarou que uma solicitação formal de um servidor da ABIN foi enviada ao gabinete em Brasília pelo escritório em Recife. O servidor foi atendido pela equipe parlamentar e foi informado que o caso estava fora do alcance das funções parlamentares. A reunião teria sido concluída sem mais eventos. A ABIN informou que segue as decisões judiciais para afastamento de servidores sob investigação e pode exonerar funcionários de cargos de confiança como precaução anti-suspeitas de má conduta. A agência não comenta sobre investigações em andamento para preservar o sigilo e processo legal. Afirmou ainda que qualquer irregularidade é tratada com seriedade. As responsabilidades são individualizadas e a instituição respeita a Constituição. Mas, neste caso, a ABIN, a CGU não descarta que registros foram apagados no governo Lula. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou que não descarta que o governo Lula tenha apagado registros sobre os monitoramentos feitos pela Agência Brasileira de Inteligência. Pelo sigilo da investigação, Carvalho disse que não poderia afirmar com precisão a data em que os materiais teriam sido descartados. Ele ressaltou que a CGU apura se as remoções ocorreram nos governos Lula. É possível que isso tenha acontecido no governo Bolsonaro, mas não tem como descartar que algo tenha acontecido no governo Lula, afirmou o ministro em entrevista à Globo News. Carvalho disse que relatórios de inteligência sigilosos foram impressos antes de serem apagados. Os arquivos não foram encontrados nas buscas feitas pelo atual governo. Todo o material foi identificado porque nós fizemos uma investigação no servidor das impressoras. O ministro ressaltou que a CGU não encontrou obstáculos impostos pela atual direção da ABIN. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, o órgão deve ter acesso a cerca de 200 gigabytes ligados a investigações envolvendo o governo Bolsonaro. A Polícia Federal investiga uma suposta espionagem ilegal feita pela ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, no governo Bolsonaro. Mas é muito grave. Agora, algo que estava sendo investigado como ação no governo Bolsonaro, agora começaram uma investigação por conta de um encontro que não havia sido notificado, um encontro entre a ABIN e o assessor de Humberto Costa ligado à ABIN paralela que eles dizem ser feita, criada no governo Bolsonaro. A Polícia Federal está investigando, o senador Humberto Costa já arregalou os olhos, já está atento, mas o Brasil estará agora com a atenção redobrada. Fique atento às próximas movimentações deste caso, porque a verdade vai aparecer.